Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e ainda esperando a rinha com o Baby Groot. Hoje a gente vai ver se o Baby Oda faz algum sentido biológico. Com o Mandalorian, a Disney conseguiu emplacar outro merchan, digo, outro personagem fofo, o Baby Oda, ou melhor, a criança que o Mandaloriano carrega pra lá e pra cá e que tudo indica ser da mesma espécie do Yoda e da Yaddle. Só que é uma criancinha com 50 anos de idade. E será que ele ser um bebê com essa idade faz algum sentido? Como o George Lucas conta numa entrevista, o Yoda foi criado pra substituir o Obi-Wan Kenobi no segundo filme e ele nem pensou em uma história pro personagem. A gente não sabe quase nada sobre esse mestre dos magos verde, além da idade de 900 anos. O que dá uma proporção de tempo de vida de mais ou menos 10 vezes a nossa. Quer dizer, isso se os números em anos forem comparáveis. A gente não sabe se um ano no universo de Star Wars é equivalente ao nosso um ano. Sim, porque a gente marca um ano como o tempo que a Terra leva pra dar uma volta ao redor do nosso Sol durante o qual ela dá um pouco mais de 365 voltas no próprio eixo. E a medida de tempo do universo de Star Wars não é baseada na Terra. Segundo os próprios roteiristas do universo, o Império Galáctico tem um ano baseado em meses e dias medidos pela capital Coruscant, que por acaso tem um ciclo ao redor da sua estrela de 12 meses, 365 dias e 24 horas como o nosso. Só que Coruscant pode ter um ciclo com as mesmas proporções que dura bem menos ou bem mais do que o nosso. Se Coruscant tiver uma órbita mais distante da sua estrela ou se a estrela for menos massiva e ela girar mais devagar no próprio eixo, ela também pode completar um ano com 365 voltas no próprio eixo, só que com horas que duram o equivalente a 2, 5, 10 vezes mais do que as nossas. Ou se ela estiver mais perto e com rotações mais rápidas, as horas poderiam ser mais curtas. Mas tudo bem, vamos assumir que cada hora lá dura o mesmo que a nossa hora. Se esse for o caso, agora que a gente sabe que na espécie do Yoda, uma criança de 50 anos ainda é tão indefesa, a gente pode deduzir muito sobre como essa espécie funciona. A nossa infância dura pelo menos 11 anos, durante os quais a gente precisa de um cuidado constante. Depois disso passamos por uma adolescência com mudanças hormonais e físicas, quando a gente começa a entrar na idade reprodutiva e onde começa o declínio do nosso corpo. Capacidade respiratória, capacidade renal, produção de energia, a maioria das nossas funções começa a declinar aos 20 anos. E a gente fica nessa idade reprodutiva adulta até um pouco mais depois dos 40, pelo menos no caso das mulheres. E ainda podemos viver mais outros 40 anos na fase pós-reprodutiva depois da menopausa. Nos casos muito extremos e muito raros, a gente pode passar até de 100 anos. Isso seria o equivalente ao Yoda ter uma infância até os 110 anos e a Yoda poder ter filhos até os 450. E esse não precisaria ser o caso. Outros animais não seguem a nossa proporção. As elefantas começam a ter filhotes aos 14 anos em média e ainda podem engravidar até os 65. Ou seja, tem uma infância mais curta e vivem na idade reprodutiva bem mais longa e morrem logo depois, lá pelos 70 anos. Na maioria dos animais, uma vez que a idade reprodutiva acaba, é morte certa. Só nós e algumas baleias como as orcas temos essa expectativa de vida mais longa, mesmo depois da reprodução. O que parece acontecer em espécies como a nossa, onde as avós podem ajudar a cuidar dos filhotes. Para o Yoda poder viver até ficar velhinho e recluso como em Star Wars, quando ele provavelmente já passou bastante da idade reprodutiva vivendo sozinho, provavelmente a sua espécie também cuida dos netos, ou seja, onde estão os avós e os pais daquela criança. Na outra ponta, ter uma infância tão longa e tão indefesa como é o caso do bebê Yoda pode ser um sinal de inteligência nessa espécie. Um cavalo, que é um animal precocial, já nasce se virando para andar, enquanto um gatinho, pássaros no ninho ou um bebê humano ainda precisam de atenção dos pais. Isso porque nós somos animais autriciais, aqueles que precisam cuidar dos recém-nascidos por bastante tempo. O bebê Yoda ser autricial e ainda precisar de cuidados por décadas pode fazer todo o sentido cognitivo. Entre os animais precociais, como um filhote de girafa ou de pato, que já podem nascer com o cérebro desenvolvido o suficiente para saber se virar, esse cérebro só cresce até um pouco mais do que o dobro do tamanho de filhote quando adulto. Já entre os animais autriciais, como uma coruja ou um papagaio, os filhotes recém-nascidos podem dar muito mais trabalho e por mais tempo, porque o cérebro ainda não está formado, só que esse cérebro pode crescer até mais de 7 vezes até chegar na idade adulta e formar adultos mais inteligentes. Mesmo porque os adultos têm que ser mais inteligentes para cuidar desses filhotes indefesos por tanto tempo. Então demorar para crescer pode dar tempo de a gente aprender bastante. E o mesmo aconteceria com o Yoda. Para controlar a força, com tanto poder como ele tem, pode ser que o seu sistema nervoso precisa ser muito desenvolvido, assim como a gente tem uma infância enorme para preparar o nosso cérebro para falar, conviver em grandes sociedades e controlar ferramentas. Agora, se o Yoda é tão inteligente que ele precisa de décadas para aprender e amadurecer, por que ele fala tão devagar? Esse pode ser um preço que ele paga para poder viver tanto. Na natureza, quanto maior o animal, menor é o seu metabolismo e mais tempo ele vive. Como o Geoffrey West conta em Scale, um musaranho tem 1.500 batimentos cardíacos por minuto e vive por volta de 2 anos. Um elefante tem por volta de 30 batimentos por minuto e vive por volta de 75 anos. Mesmo tendo tamanhos tão diferentes, os dois vivem por volta de 1 bilhão e meio de batimentos cardíacos. Nós chegamos a 2,5, mas até pouco tempo atrás isso não era o mais comum. Se a gente tivesse um metabolismo mais lento, que demanda menos batimentos por minuto, a gente podia inclusive viver ainda mais. Se a gente pudesse baixar, por exemplo, a nossa temperatura corporal permanentemente, sem sofrer por isso, diminuir só 1 grau Celsius do nosso corpo aumentaria o nosso tempo de vida em 10 ou 15%, e essa pode ser a receita do Yoda para viver até os 900 anos. A não ser que a espécie do Yoda tenha um corpo muito mais resistente ou muito mais eficiente do que qualquer coisa que a gente conhece, é bem provável que ele tenha um metabolismo bem mais lento para poder viver tanto. Ou seja, para tão inteligente o Yoda ser, sua infância longa é, falar lento então um pré-requisito do seu cérebro deve ser. E nesse episódio eu cito o Scale, do Joffrey West, que é bem legal para quem quer entender como e por que a gente envelhece, o que isso tem de universal com outros animais, e até com motores de carro, e como empresas envelhecem e morrem. E indo para os comentários, no Nerdologia Passado sobre dinossauros humanoides, obrigado ao Hélder, à Amanda e todo mundo que falou que parecidos conosco seria uma colocação bem mais correta. Já a pergunta do alemão me deixou encafifado até agora. Se os nossos joelhos dobrassem para trás, como seriam as cadeiras? Será que a nossa bunda, o equivalente acolchoado, ficaria na frente? Já o Daniel Rodrigues foi para outra viagem. Qual seria o tamanho das ferramentas e dos objetos de alienígenas se eles não tivessem mãos? Isso é uma das coisas que mais me marca com aqueles relatos de pequenos alienígenas verdes humanoides. Quando os europeus descobriram a Austrália, eles não acreditavam que os ornitorrincos empalhados eram verdadeiros. Achavam que era uma coisa bizarra dessa porque era montada. Isso porque são mamíferos. Imagina o quão diferentes os aliens devem ser. Ou melhor, não dá nem para imaginar o quão diferentes poderiam ser. E para terminar com a pergunta... E aí, vale um episódio sobre quem ganha nessa briga de bebês? Baby Groot ou Baby Yoda? E aí, vamos lá.